Vai gravando aqui, só segurar Olha que chique é, cara É, pega esse dado aí É, ela aqui já tá filmando tudo Tá filmando, tá filmando Uhuuu Sabe gostado do Pará e indo pra Pro Prata O quilômetro ganha na Prata Eu e meu amigo Robson Vamos tomar uma lá agora Pra não tirar gosto gostoso Uhuuu Não tem preço A viagem dessa Vai, vai filmando Olha o cavalo, filme aí Peguei Uhuuu Foi até bom o cavalo de filmado aí Viu? Ah Tá filmando, hein? Filhando Uhuuu Uhuuu Uma nova geração Pra subir subir a gente aí Acho que agora já dá pra, porque Se não eu não consigo postar, porque é muito grande o vídeo Tá bom, deixa eu apagar aqui Então vai, você tem que parar o carro, então É, se eu tirar aqui pode ir Ah, com beleza Ele parou aqui nessa árvore aqui, ó E aí É, com certeza Eu? Olha o meu amigo Robson Obrigado.